Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi vicária e foi expiatória. Mas o que significa isso? O termo vicário vem do latim vicários e significa substituto. E o termo expiatório está relacionado ao pagamento de uma culpa, fazer uma expiação. A gente lembra do bode expiatório. O bode expiatório é aquele que leva a culpa, é um termo que a gente usa. O bode expiatório é aquele que leva a culpa de algo que ele não fez, mas ele leva a culpa. Então, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi vicário e expiatório. Vicário porque foi substitutivo. Jesus morreu em nosso lugar. Como eu disse, a palavra vicário vem do latim, significa substituto, vicários. E Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Pagando a culpa do nosso pecado, um sacrifício expiatório. Jesus pagou a culpa do nosso pecado morrendo em nosso lugar. Todos nós estávamos perdidos em nossos pecados, em nossos delitos. Todos estávamos separados de Deus. Mas a prova é o Senhor Jesus Cristo se oferecer como o sacrifício que ia restaurar a nossa comunhão com Deus. Por meio de Jesus Cristo nós chegamos a Deus. Por causa do seu sacrifício, vicário e expiatório. Vicário porque ele morreu em nosso lugar. Jesus morreu a morte que deveria ser minha. Jesus morreu a morte que deveria ser sua. Jesus morreu por nós. Nos substituindo naquela cruz do Calvário, aquela humilhação, aquela dor. Tudo aquilo que Jesus passou era para que nós passássemos, não ele. Mas ele morreu em nosso lugar. Ele pagou o preço. Morrendo em nosso lugar. Pagando a culpa do nosso pecado. Para que nós pudéssemos ter o perdão e a vida eterna. Por isso, meu amigo ou minha amiga, não rejeite a morte vicária e expiatória de Jesus Cristo. Vicária porque foi substitutiva e expiatória. Porque um preço foi pago. E o preço pago foi a culpa dos nossos pecados. Quando Jesus derramou o seu sangue lá na cruz. Para que nós pudéssemos ter perdão. Por isso é importante nós valorizarmos o sacrifício de Jesus. E caso você ainda não tenha tomado a decisão de receber Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Entenda bem, eu não estou falando aqui de religião. Eu não estou falando aqui de nome de igreja. Eu estou falando aqui de você ter uma experiência pessoal de salvação com o Senhor Jesus Cristo. Aceita hoje Jesus em tua vida como o seu único Senhor e suficiente Salvador. Entrega tua vida ao Senhor Jesus. Recebe o perdão dos teus pecados. E assim você terá acesso a Deus. Só Jesus nos leva a Deus. Ele disse, Desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.